Caminho do Coração Olá meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Elhomar Ribeiro, diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil, o Apostolado da Oração e o Movimento Eucarístico Jovem. Nós estamos no mês vocacional, mês de agosto, e vamos conversar um pouquinho sobre o tema das vocações. Esse mês é dedicado às vocações. Por isso, à luz das palavras do Papa Francisco, vamos refletir um pouco sobre esse tema. Geralmente, quando se fala em vocações, no mês vocacional, na nossa igreja, a gente pensa sempre em vocação ao matrimônio, vocação para ser padre, vocação para ser freira, para ser irmão e tal. Hoje nós queremos refletir sobre a vocação no sentido mais amplo, como o Papa nos ajuda a compreender. Todos nós somos chamados a ser protagonistas da missão da igreja, a missão de Cristo. Portanto, caminhar juntos é uma vocação fundamental para a igreja. E é só nesse horizonte que é possível descobrir e valorizar as diversas vocações, os diversos carismas e os diversos ministérios. Quando nós falamos de ministérios, nós estamos falando do ministério diaconal, o ministério presbiteral, o ministério dos bispos episcopal. O Papa falou também do ministério dos catequistas, o ministro da palavra. Então, são ministérios laicais e ministérios ordenados. Assim como as vocações, a vocação à vida consagrada, né? E os carismas vários, jesuítas, franciscanos, carmelitas, salesianos. Então, são vários carismas que também estão à disposição da igreja para ajudar a missão de Cristo. Ao mesmo tempo, nós sabemos que a igreja nasceu para evangelizar. E ela existe para isso. Portanto, sair de si mesma, espalhar a semente do evangelho na história, como Jesus desejou. Essa semente do evangelho, mais do que simplesmente eu semear a semente, eu devo ser a boa semente. Então, espalhar a semente do evangelho na história significa que eu vivo aquilo que eu rezo. Eu vivo aquilo que eu celebro. Esta missão é possível quando nós colocamos, então, em sinergia todas as áreas pastorais. E, antes ainda, envolvendo todos os seguidores do Senhor. Com efeito, em virtude do batismo que nós recebemos, cada membro do povo de Deus torna-se discípulo missionário. Cada um dos que foram batizados, independente da própria função na igreja e do grau de instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização. Vamos dar um exemplo disso para compreender? Aquela senhora, a dona Maria, lá do interior, que reza o texto com as vizinhas. Está vendo? É uma evangelizadora. Aquele seu Sebastião que pega a palavra de Deus, encontra-se com outros, reflete um trecho da palavra de Deus, é um evangelizador. É um evangelizador, vocacionado à evangelização, uma irmã consagrada, um irmão consagrado, que vive testemunhando a vida de Cristo no meio do povo, como nós temos tantos no Brasil. Como um padre, um diácono, um bispo. Acabamos de celebrar agora, no mês de julho, em Rondonópolis, o encontro das comunidades eclesiais de base, perceber como está viva essa igreja, que acredita que, através da leitura da palavra, através das pequenas comunidades, a gente consegue ir espalhando essa boa semente do reino, então. A palavra vocação, portanto, não deve ser entendida no seu sentido mais restrito, referindo-se apenas àqueles que seguem o Senhor pelo caminho de uma consagração. Todos somos chamados a participar na missão de Cristo, de reunir a humanidade dispersa, reconciliá-la com Deus. De modo mais geral, cada pessoa humana, antes ainda de viver o encontro com Cristo e abraçar a fé cristã, recebe com o dom da vida um chamado fundamental. Cada um de nós é uma criatura querida e amada por Deus. Cada um de nós é objeto de um pensamento único e especial de Deus. E somos chamados a desenvolver, ao longo da nossa vida, esta centelha divina que mora no coração de cada homem e de cada mulher. Contribuindo, assim, para fazer crescer uma humanidade animada pelo amor e pelo mútuo acolhimento. Somos chamados, portanto, a ser guardiões uns dos outros. A construir laços de concórdia, laços de partilha, curar as feridas da criação, para que não seja destruída a sua beleza. Em resumo, nós nos tornamos uma família na maravilhosa casa comum da criação, nessa variedade harmoniosa dos seus elementos. Nesse sentido, não só os indivíduos, mas também os povos, as comunidades, as agregações diversas, associações, têm uma vocação. Somos chamados a acolher o olhar de Deus sobre nós. Nessa grande vocação comum, se insere o chamado mais particular que Deus nos dirige. Alcançando a nossa existência com seu amor, orientando a nossa existência para a sua meta definitiva, para uma plenitude que ultrapassa até mesmo o limiar da morte. Assim, quis Deus olhar e olha para a nossa vida. Portanto, a vocação é para todos. Há um provérbio do extremo oriente que diz que um sábio, ao olhar um ovo, sabe ver a águia. Ao olhar uma semente, vislumbra uma grande árvore. Ao olhar um pecador, sabe ver um santo. É assim que Deus nos olha. Em cada um de nós, Deus vê potencialidades, às vezes até ignoradas, abandonadas por nós mesmos. E Deus atua incansavelmente ao longo da nossa vida, a fim de podermos colocar a nossa vida a serviço do bem comum. Portanto, a vocação nasce graças à arte do escultor divino, de Deus mesmo, que com as suas mãos nos faz sair de nós mesmos, para que se desenhe em nós essa obra-prima que somos chamados a ser. A palavra de Deus é particularmente capaz de nos purificar, nos iluminar, nos recriar, e ela nos liberta do eu, do egocentrismo, do egoísmo. Portanto, vamos nos colocar a escuta da palavra. Vamos nos abrir a vocação que Deus nos confia a partir da palavra de Deus. E aprendamos também a escutar os irmãos e as irmãs na fé. Porque, nos seus conselhos e exemplos, pode-se esconder essa iniciativa de Deus, que nos indica caminhos, estradas sempre novas a percorrer. O olhar amoroso e criador de Deus nos alcançou de forma singular em Jesus. Ao falar do jovem rico, o evangelista Marcos observa Jesus, fitando nele o olhar, sentiu afeição por ele. O mesmo olhar de Jesus, cheio de amor, também pousa sobre cada um de nós. Portanto, vamos nos deixar tocar por este olhar, ser levados por Cristo para além de nós mesmos, e aprendamos também a olhar de tal modo um para o outro, para que as pessoas com quem nós vivemos e as pessoas com quem nós encontramos possam se sentir acolhidas e descobrir que há alguém que olha por elas com amor, convidando-as a desenvolverem todas as suas capacidades, as suas potencialidades. A nossa vida muda quando nós acolhemos este olhar. Tudo se torna um diálogo vocacional entre nós e o Senhor, mas também entre nós e os outros. Um diálogo que, vivido em profundidade, nos torna cada vez mais aquilo que nós somos. Na vocação ao sacerdócio ordenado, ser instrumento da graça e da misericórdia de Cristo. Na vocação à vida consagrada, ser louvor de Deus e profecia da nova humanidade. Na vocação ao casamento, ao matrimônio, ser um dom mútuo, geradores e educadores da vida. Em cada vocação e ministério na igreja em geral, que nos chama a olhar os outros e o mundo com os olhos de Deus, servir o bem e difundir o amor com as obras e as palavras. Portanto, como cristãos, não só somos chamados, isto é, interpelados, cada qual pessoalmente por uma vocação, mas também nós somos convocados e enviados. Somos como aquelas pedrinhas do mosaico, belos quando já são vistos um a um, mas só juntos é que formam a beleza da imagem. Brilhamos cada um e cada uma de nós como uma estrela no coração de Deus e no firmamento do universo, mas somos chamados a compor constelações que orientem e iluminem o caminho da humanidade a partir do ambiente onde nós vivemos. Esse é o mistério da igreja. Na convivência das diferenças, ela é sinal e instrumento daquilo a que toda a humanidade é chamada. Por isso a igreja deve tornar-se cada vez mais uma igreja sinodal, uma igreja redonda, não uma igreja quadrada, capaz de caminhar unida na harmonia das diversidades, onde todos têm sua própria contribuição para dar, onde todos podem participar ativamente. Portanto, quando nós falamos de vocação, não se trata apenas de escolher esta ou aquela forma de vida. Votar a própria existência a um determinado ministério, seguir o encanto do carisma numa família religiosa, num movimento, numa comunidade eclesial, mas trata-se sobretudo de realizar esses sonhos de Deus. A grande vontade de Deus de fraternidade que Jesus tinha no coração quando pediu ao Pai que todos sejam um. Cada vocação na igreja e em sentido mais amplo, também na sociedade, caminha para um objetivo comum. Fazer ressoar entre os homens e as mulheres aquela harmonia dos múltiplos e variados dons que só o Espírito Santo sabe realizar. Assim, padres, diáconos, bispos, consagrados, consagradas, fiéis leigos, pais e mães de família, caminhemos, trabalhemos juntos para testemunhar que uma grande família humana unida no amor não é uma utopia, mas é o projeto para o qual Deus nos criou. Vamos pedir a luz do Espírito Santo para que cada um, para que cada uma de nós possa encontrar o respectivo lugar e dar o melhor de si neste grande desígnio. Fico imaginando o apostolado da oração, a Rede Mundial de Oração do Papa, 36 milhões de pessoas que todos os dias oferecem a sua vida pelo bem da humanidade, pela missão da igreja, formando assim exatamente uma vocação específica, bonita, na vida da igreja. A oração como um modo de contribuir e de ajudar com a missão da igreja. Convido a vocês para continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. O nosso canal do YouTube, Apostolado da Oração Brasil, não esqueça de dar o seu like neste vídeo, de compartilhar para outras pessoas. Nosso canal do Facebook, Apostolado da Oração, Rede Mundial de Oração do Papa, e no Instagram também, o AO Brasil Oficial. E assim, as nossas mensagens, a nossa formação, vai chegando a tantos outros corações também. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolaivos todos os dias na missa, eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oração ao Sagrado Coração de Jesus